Bom, vocês lindos, Chrysler aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre You de novo, só que dessa vez a gente vai falar sobre o final e algumas previsões pra terceira temporada, até porque todas essas temporadas, a 1 e a 2, elas eram baseadas nos livros da Caroline Kipnis e agora esse terceiro não tem um livro para ser baseado, então é uma história nova, vai sair da cabeça do roteirista, que a Caroline também faz parte, mas também dá um certo medinho, mas aqui a gente vai discutir o que pode acontecer nessa terceira temporada e as pistas que o final deixou, obviamente esse vídeo vão ter muitos spoilers, tem o vídeo de análise aqui no canal que também é com spoilers e mesmo que eu não tenha curtido tanto a série, eu não vou deixar de acompanhar, eu sou dessas, eu vou até o final, até porque eu acredito que essa terceira temporada vai ser a última, não é nada confirmado, é o que eu tô achando aqui até pela continuação aí da história e se eu não me engano, pode chegar aí no final do ano, nada confirmado também, mas é porque Yu veio no final do ano passado, essa segunda veio no final desse, então é bem capaz da terceira ficar também pro final do ano que vem. Então olha, sem ficar por dentro de todas as novidades dos filmes e da série, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação, pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades aqui pra vocês. A Netflix já tinha confirmado a terceira temporada antes mesmo da estreia da segunda temporada, que foi nessa quinta-feira, dia 26, e o final trouxe uma grande revelação, né, que foi aí o plot da Love. Ela revelou que foi ela que matou a Dalila, a gente também vê ela matando a Cadence, e ela também revela que não tinha sido as primeiras mortes dela, mas que ela tinha sido a pessoa que matou aquela mulher que trabalhava pros Queens, e no final ela meio que elaborou que o irmão dela, né, que fosse o culpado, justamente porque ele seria a vítima do assédio que sofreu. E ela explica que esse sentimento de proteção dela é algo que não vem de agora, sempre existiu nela, né, a gente achava que era pelas questões que o Queens tinha passado desde então, mas foi algo que sempre existiu nela, bem similar ao que o Joe fez com a Becky. A gente não viu nessa temporada o Joe matando pela Love, mas a Love matou pelo Joe, assim como ele matou pela Becky na primeira temporada. E ele decide que é o momento de matar, e ela revela que tava grávida de uma menina. Aguarda essa informação porque vai ser importante pras previsões aqui do vídeo. É interessante observar que nesse final teve uma passagem de tempo, tanto que o Joe, ele fala que eles estão se reconciliando, mas que agora tá um pouquinho melhor, até porque depois da morte do Front foi um pouquinho conturbado. Aí ele chega na casa dele e a gente vê que ela já tá com a barriga de grávida, então provavelmente o bebê já tá pra nascer, e é capaz dessa terceira temporada a gente já acompanhar a história com esse bebê nascido. Seria interessante se essa criança já tivesse ali uns oito anos, que era mais ou menos a idade do Joe quando criança, porque eu realmente acredito que essa série, essa terceira temporada vai trabalhar com questões cíclicas, a gente já vai falar. Mas a gente também vê o Joe falando que os atos dele levaram pra aquele momento, levaram ele pra própria jaula dele, fazendo aquela alusão sobre a jaula que ele constrói pra colocar as pessoas e pensar um pouco melhor, era como se fosse a cela dele, a penitência dele, ele fala muito sobre como ele está vivendo numa prisão, porque aquele não era o ideal de vida dele. E é interessante porque nesse momento a gente vê que ele tá lendo um livro que se chama Crime e Castigo. Nesse livro é contada a história de Rodion, que ele é um ex-estudante de direito que acaba se envolvendo em um assassinato, e por causa disso ele simplesmente não consegue mais viver com a vida dele, ele acha que tá sendo perseguido, e é mais ou menos o que provavelmente a gente vai ver um pouquinho na terceira temporada, com ele achar que ele tá sendo perseguido, apesar que eu acho que ele vai ser perseguido pelo policial. Mas é muito importante porque no momento que ele tá lendo esse livro, é bem no momento que ele fala que a vida dele acabou, ou seja, ele também tá descrente assim como personagem do livro, que ele não consegue seguir com a sua vida até o momento em que ele ouve a risada da vizinha, e ele fala que na realidade ele tá no momento que ele realmente deveria estar. A moça ela tá lendo o livro e fazendo algumas anotações, por ser situado em LA, é bem capaz dessa mulher acabar sendo meio que uma roteirista de adaptação de livro pro cinema, e como ele mesmo diz, ele fala que vai arranjar um jeito de se aproximar dela, a gente sabe que o Joe sempre teve um envolvimento aí com os livros, na primeira temporada ele trabalhava lá na livraria, nessa segunda, lá no Ana Vrim, ele cuidava da seção de livros, mas a gente sabe também que ele não é muito a favor dos filmes, tanto que naquele diálogo do Front, que ele fala pra colocar alguns filmes, ele meio que rejeita, ele é a favor dos livros, mas assim, pela obsessão dele, o que ele não pode fazer, né? Mas também é muito interessante a gente observar os livros que tem um momento que é focado. O primeiro livro é o livro Admirável Mundo Novo, que é um romance de Aldous Huxley, que foi publicado em 1932. O livro é uma história do futuro distópico de 2540, situado em Londres, e a civilização, ela vive em uma hierarquia social baseada na inteligência. Então a gente tem uma tecnologia aí que é de avanços de estudos científicos, também de tecnologia reprodutiva, isso pode ter algum significado pra filha dele, mas também sobre manipulação psicológica, que é algo que a gente vê que o Joe tem bastante, né? Isso complementa bem aí essas duas primeiras temporadas que a gente viu. O segundo livro já é o Guia para Jenny Alston, de 1973. A Jenny Alston é uma das escritoras inglesas mais reconhecidas até hoje, e quando ela tinha oito anos, ela foi pra um internato, bem similar ao que a gente viu o Joe, né? Indo pra um orfanato ali no final. E a Jenny Alston, depois, ela viveu ali na biblioteca da família, que pode remeter bem à adolescência dele, que a gente viu na primeira temporada. E já o terceiro livro é o Kafka Selected Stories, de 2007. Esse livro, ele junta em torno de 30 histórias, que ele é conhecido por ser um poeta do século XX. Em alguma das suas histórias, como, por exemplo, o Veredito, ele fala bastante sobre a relação de pai e filho. Inclusive, ele tem outras histórias também que fala sobre a relação dele com o pai dele. Mas no Veredito, ele também fala sobre umas cartas que ele troca com um amigo, mesmo ele sendo casado, e causa aí uma situação. O que pode significar algo do que a gente vai ver pra essa terceira temporada, já que ele recebeu as cartas ali no início, um postal, a gente já vai falar disso, e ele tá aí junto com a Love. Então, a gente consegue perceber, a partir disso, que esses livros, eles são bastante similares às histórias aí do Joe, e também todos são meio ingleses. Então, é bem capaz dessa vizinha ser inglesa, ou talvez essa adaptação de livro, filme, seja justamente um filme de origem inglesa. E nesse momento, ele tá falando justamente da vizinha, falando que ela tá lá com seus livros e recebendo os raios de sol. Mas que eles estão perto, mas que são de mundos bem distantes. Isso pode significar justamente o que eu falei, dessa questão do livro virar um filme, e ele já não é muito a favor, mas que eles estão ali perto, mesmo sendo vizinhos, e ele vai arranjar uma forma de se aproximar dela. E como eu falei, ele provavelmente vai se aproximar dela por causa de uma questão de trabalho, algo assim. Mas é bastante interessante a gente lembrar que agora o Joe é casado. E a gente acompanhou as histórias da infância dele, como era a relação dos pais dele. A gente tinha um pai que era violento, e a gente tinha uma mãe que traía muito o seu pai. Então, é bem capaz disso acabar sendo reflexo do que a gente vai acompanhar dessa família. Eu realmente acredito que essa terceira temporada vai ser uma história cíclica. É por isso que eu acho que talvez a criança poderia já ter aí talvez seus oito anos. Até porque a gente pode ver a Love, ela tem toda essa questão da proteção. Então, é bem capaz dessa aproximação dele com a vizinha, ou até mesmo dessa proteção dela com a filha, ela possa se tornar um pouco mais agressiva. E como o Joe está interessado na vizinha, ele seria o traidor aí da relação. Então, basicamente, o que rolaria seria quase uma inversão de papéis. O Joe seria a sua mãe, e a Love seria o seu pai. E é interessante, porque mesmo que tenha mostrado a violência do pai e tudo mais, a gente vê muito mais a profundeza da relação da mãe dele, como ele tinha essa relação de filho para a mãe. E isso é muito interessante, porque na psicologia existe bastante estudo sobre o reflexo da mãe no seu filho homem, e do pai na filha mulher. E, às vezes, como os nossos traumas acabam sendo reflexos de atitudes nossas, realmente. Então, é bem capaz da gente ver algo similar, ele fazendo igual a mãe dele. Talvez ele tenha um entendimento maior sobre as atitudes da mãe dele, que ele tanto repudiava. E, por isso, eu acredito que seria interessante que a terceira temporada iniciasse com o tempo à frente, para justamente a filha deles terem consciência das coisas que estão acontecendo. apesar que essa obsessão dele começou ali já no final, seria um gancho para a gente saber que o Joe tem uma nova obsessão, mas seria muito louco ele demorar aí, vai, em torno de uns oito anos para ele se aproximar dessa vizinha. Não sabemos. E, sinceramente, eu acredito que essa temporada não vai mostrar a justiça sendo feita, até porque nessas duas primeiras temporadas, a gente não viu nada acontecendo. E é por isso que eu acredito que o Joe vai ter um final trágico aí na história. E é por isso que eu acredito que a série vai acabar tratando sobre assuntos cíclicos aí, como as atitudes do Joe vão acabar influenciando na filha também. E é interessante que eu falei sobre ser uma filha, menina e tudo mais, porque nessa segunda temporada, a gente vê muito mais a Love matando pelo Joe. E, que nem eu falei na minha análise, o Joe, ele não mata ninguém pela Love nessa segunda temporada. Então, é bem capaz dessa obsessão dele acabar também transpassando para a filha dele. Então, pode ser que ele faça coisas para proteger a filha dele. Mesmo que sejam coisas assim, dele talvez estar sendo descoberto, isso pode prejudicar a família. E aí, porque ele não quer prejudicar a filha dele, aí ele faz alguma coisa. Pode ser que a série trabalhe em coisas dessa forma. Mas é claro que a gente também não pode deixar de falar sobre a cena antecedente do Joe na casa, porque ele acaba indo no que seria uma caixa postal. E a gente pode ver que ele recebeu um postal que está escrito recebi o dinheiro, mande o mesmo em três meses, assinado e... É bastante importante a gente observar que a carta está sendo enviada para o Will. Então, é uma pessoa que esteve nessa segunda temporada, é uma pessoa que a gente já conhece, porque ela trata ele como Will e não como Joe. Também é importante observar que a carta está direcionada para Los Angeles, então a gente ainda está situado em Los Angeles. Na terceira temporada, isso não vai mudar. A casa deles provavelmente é nesses bairros mais ricos e mais calminhos, mais familiares que os Estados Unidos têm. E o cartão postal foi enviado de Key Largo, que é um lugar da Flórida. E pode ser de Ellie, que agora é órfã, assim como ele foi, que agora ele pode estar ajudando ela, como ele mesmo falou que faria. A gente tem que lembrar que ela acabou bem brava com ele e que ela sabe de toda a verdade sobre o Will, porque o Front tinha contado algumas coisas e ele mesmo confessou que ele matou o Hederson, tanto que ela chega a falar que ele acabou com a vida dela. Então, pode ser que ele esteja ajudando ela ou até mesmo ela esteja ameaçando ele, mas eu acho que é muito mais uma questão de cuidado, porque ele teve esse cuidado com a família, tanto com a Delilah, de ter matado o Hederson pela história dela e também pela Ellie correr o risco ali e também dele ter tido toda essa questão paternal, talvez. Talvez a relação que ele tenha com a Ellie seria algo que ele teria com a filha dele também. E nesse momento, o Joe fala que ele precisa proteger ela dos Queens, que ela não pode voltar pra casa, que conselho tutelar não é a melhor coisa, que ela precisa realmente sair e recomeçar a vida dela. Mais à frente, no episódio final, ele fala que ela é uma das pessoas mais inteligentes que ela já conheceu e que ela deveria recomeçar a vida dela e que ela simplesmente poderia escolher um lugar como a Flórida. Ele diz que ele vai dar uma nova identidade pra ela, provavelmente ele vai conseguir com o Will, mas também fala que ele enviaria algum dinheiro pra ela, o que confirma aquele cartão postal. e mesmo que ela tenha conseguido essa identidade e seria uma forma dela ainda manter o anonimato e saber de quem se trata. Mas a gente tem que lembrar também que no primeiro momento em que ele convence que ela tem que mudar a vida dela e recomeçar, o policial que tinha um envolvimento com a Delilah, ele acabou vendo. Então é bem capaz dessa terceira temporada ele acabar investigando o Will, acabar descobrindo também dessa história que o nome dele na realidade é Joe e seguir o instinto inicial dele, porque ele não gostava do Joe desde o início. Mas como os Queens, eles acabam meio que comprando a polícia, é bem capaz dele investigar isso por conta. E como ele matou o Front no final, é bem capaz dele acabar sendo a pessoa que vai matar o Will no final. A gente ainda tem uma outra ponta solta, que é a pessoa que a Kedis disse que ela mandava mensagens caso algo acontecesse pra ela. E justamente como ela morreu não pelo Joe, mas sim pela Love, é bem capaz dessa pessoa acabar indo atrás dele. Vocês chegaram a me falar no meu vídeo de análise que poderia ser talvez a vizinha. Sinceramente, eu acho que isso seria bastante preguiçoso se a série tomasse essa decisão e uma enorme coincidência. Mas sinceramente, eu acredito que a pessoa que tá por trás dessas mensagens é aquela amiga da Peach que chega a perguntar pra ele lá na primeira temporada o que aconteceu com a Kedis, que ela sumiu e nunca mais viu a amiga. E talvez, a partir disso, todas as histórias da primeira temporada e da segunda acabem se conectando mais. Todos os crimes que nessa segunda temporada acabaram ficando de lado vão se conectar e talvez ela acabe ajudando também o policial. Principalmente se ela for atrás da Kedis, já que ela tava bem a par da situação. Mas deixa aí nos comentários, teve mais alguma ponta solta que ficou pra trás e eu não falei aqui. Quais são as suas previsões pra terceira temporada? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá. Se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!